Bom pessoal, novamente bem-vindos de volta a nossa aula, para quem não está aqui presencial vai acompanhar a videoaula que está sendo gravada agora e nós estamos fazendo uma revisão sobre a cabanagem, já chegamos aí até a mesma volta e aí a pergunta é, quem era os cabanos, meninos? A cabanagem, foi uma revolta popular que aconteceu em 1835 e foi até 1840, revolta popular que aconteceu na província do Grão Pará, certo? Uma revolta tirada popular, teve o apoio da elite também, tá? Inicialmente, só que essa elite pessoal, ela foi traída, ela foi traída essa elite, né? Ela acabou, aliás, ela traiu os populares, porque quando os cabanos conseguiram tomar o poder em Belém, tá? Quando os cabanos conseguiram tomar o poder em Belém, deram esse poder para o fazendeiro. Quem foi esse primeiro fazendeiro que assumiu o governo quando eles conseguiram tirar o governante do pedido regencial aqui em Belém? Foi um cara aí, deixa eu pegar aqui o material rapidinho. Félix Mauché, esse cara, vocês têm esse material também aqui, tá? Félix Mauché, esse cara, ele foi o primeiro governante colocado pelos cabanos. Os cabanos tiraram e mataram o governador Lobo de Souza, tá? E colocaram Félix Mauché, um fazendeiro. Só que não deu muito certo, por quê? Porque o fazendeiro Félix Mauché começou a atender mais ao governo central do que a própria causa dos cabanos, né? Por que aconteceu nessa revolta? Por conta das péssimas condições, certo? Por conta da miséria que se tinha entre as populações e porque a elite queria mais poder, queria mais autonomia. Só que quando eles assumiram o poder, o Félix Mauché, não estão mais atendendo as reivindicações. E ele saiu do poder, ok? E foi colocado justamente com outro, tá? Pedro Vinagre, que agora sim era um guia de cabano, no poder, certo? Só que a desorganização desse movimento, ideias diferentes, tá? Por exemplo, queria-se o fim da escravidão. A elite não queria o fim da escravidão. Então, por isso que eles começaram a abandonar esse movimento. A elite não queria perder seus privilégios, né? Eles viram que os cabanos, que o movimento cabano estava crescendo, crescendo, crescendo. E eles acabaram ficando com medo. Eles ficaram com medo de perder suas propriedades para esses cabanos. Então, por isso que eles abandonaram, né? A gente pode dizer que eles foram traídos dos cabanos. E esses fazendeiros começaram a apoiar o governo regencial, né? E com esse apoio, o governo regencial começou a mandar tropas, tá? Do governo para combater os cabanos aqui. Os cabanos ficaram dominar a região por cinco anos. E em 1840, uma grande tropa, tá? Do governo central, vieram para cá do Rio Grande do Pará, tá? E massacraram os cabanos. Tiraram eles do poder. Em torno de 30 mortes, mais ou menos. Certo? Então, meninos, foi uma revolta popular. Foi a única revolta do Brasil, pessoal. Foi a única revolta do Brasil, tá? Em que os populares assumiram, de fato, o poder. Durante cinco anos. Mas depois foram reprimidos pelas tropas regenciais, pelas tropas do governo central do Brasil, tá? E porque também eles foram traídos, tá? Pela elite fazendeira, pelos grandes ricos, aqui da nossa província do Valpará. Tudo bem aí? Aqui em casa, tudo bem? Então, olha só, galera. A gente já fez essa atividade, não conhece? Já viu isso aqui. Eu estou revisando para quem aí se perdeu. Então, lá na última página, tá? Vocês têm no celular de vocês, né? Quem conseguiu dormir, tem também na segunda folha. Tem as cinco questões, tá? Por que esta revolta recebeu o nome de cabanagem? Por conta da população ribeirinha, olha aí, que morava em cabanas, as margens dos rios, os cabanos. Por isso, o nome cabanagem. Você encontra também no texto isso aí. Segunda. Aponte duas motivações fundamentais que impulsionaram a realização da cabanagem. Dois motivos, meninos. Primeiro, as péssimas condições da população pobre. E segundo, a elite queria poder. Queria participação política aqui na província. Ok? Antes, o governante, ele era mandado pelo governo central. Eles queriam que fossem aqui mesmo, tá? Dois motivos. Terceira questão. Quais foram as primeiras ações tomadas, as primeiras revoltosas, quando o movimento iniciou em 1835? O que foi que eles fizeram em 1835, galera? Eles tomaram o palácio de governo, mataram o governador Lúcio de Souza e tomaram o poder. Ok? Por qual motivo o fazendeiro Félix Clemente Monchê acabou sendo deposto do cargo de governador pelos próprios revoltosos? Essa é a paz. Quem é que sabe dizer isso? Por que ele traiu os cabanos? Desculpa. Porque ele traiu os cabanos. Traiu o projeto dos cabanos, né? Ele estava mais atendendo o governo central do que os próprios revoltosos. E a última, como o governo imperial conseguiu conter o movimento e recuperar a sua autoridade na região faraense? Com o apoio desses fazendeiros, que agora traíram eles, né? O governo imperial mobilizou tropas, ok? Para a região, perseguiram os cabanos, mataram milhares deles em torno de 30 mortes e assumiram novamente o poder aqui no meu pará. Ou seja, a revolta foi abafada. Meninos, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa aí, vocês que vão assistir o vídeo, façam essas questões para quem ainda não fez, tá? E podem enviar para mim, tá? Eu não vou corrigir agora porque a gente não pode estar muito tendo essa muita aproximação, né? E porque a gente tem só uma hora também de aula. Façam em casa, no caderno, a gente fica em tudinho e enviem para mim, porque eu estou registrando, tá bom? Beleza. Agora é o seguinte... Ah, não. Não, daqui a pouco eu vou falar tudo. Já que é que é? Agora é o seguinte, galera. Temos uma lição para vocês hoje. O que é que vocês vão fazer? Não é para entregar hoje. Vocês vão deixar no vídeo e vão mostrar também para a professora Betânia. Vai ser uma atividade minha e dela, ok? Estudos Amazonas, mas também que envolvem redação. Vocês já viram o assunto notícia? Notícia em redação? Então vocês sabem que é uma manchete, não é isso? Manchete é aquilo que vai chamar atenção, que é a notícia principal e vai causar um impacto. Não é isso? Não soube a sua redação, mas é uma coisa que vocês sabem disso. Sabam disso, né? Então é o seguinte, para hoje, o que é que tu vai fazer para hoje, tá bom? Hoje você vai fazer uma atividade assim, né? Básica, tá? Uma atividade básica. Que atividade básica é essa? Você vai produzir uma manchete, tá? Olha aqui, ó. Produza Uma manchete Sobre A cabanagem. Vamos supor que está acontecendo hoje esse movimento. Vamos imaginar, crianças, o que está acontecendo hoje esse movimento. Produz uma manchete sobre a cabanagem. E aí o que vai acontecer, galera? Na folha de caderno mesmo de vocês, tá bom? Pode ser lá com a estufa de caneta. Você vai colocar uma notícia, seu título que vai impactar. Pode ser o início dela, pode ser o momento da traição dos fazendeiros. Pode ser também o final, quando as tropas tomam novamente o poder no Pará. Tá? Você vai colocar uma notícia que vai impactar, né? Por exemplo, os cabanos com o poder em Belém. Já é uma notícia bem, né? Pode desenhar também. E embaixo você coloca uma pequena notícia, acho que cinco linhas, né? Quanto a linha ela pede, mais ou menos, assim, quando é uma manchete. Cinco a sete linhas, pode ser, né? Um textozinho pequeno, dizendo o que foi que aconteceu. Estão compreendendo? Então, vocês vão fazer uma manchete na folha de caderno mesmo de vocês, tá? Vamos fazendo aí, tá? A professora Bertania vai vir também na próxima, no próximo horário. Vai explicar também como é que você filmar que ela quer também. E assim que terminar, vocês mostram para ela, no fim, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam? Uma manchete com um título, alguma coisa relacionada ao tema de cabanagem. Pode ser o início do movimento, o meio do movimento, ou então, quando eles foram traídos e perderam essa revolução, essa revolta. Tá bom? Então, a atividade de hoje é só essa. Produzir uma manchete sobre a cabanagem. Pode desenhar? Pode. Mas faça. Use a imaginação de vocês. Faça uma coisa que chame a atenção. Tudo bem? Beleza? Então, essa é a nossa atividade dessa semana, galera. Obrigado aí, tá? A gente se vê na próxima aí. Tchau, tchau.